Agora no inicio o Lúcio faz a festa mano, jogando os cara pra baixo É mesmo Posso pegar o Widow? Pra atacar? Podemos Comendado não, principalmente nas aqui que tem que ir andando macho Ah, então eu não vou pegar, pera Jogando uma Cree Pegou o Reaper, Didier? Uhum, quer ir de Reaper? Eu pego outro Ah, deixa de Reaper Pô, to com uma skin do Reaper aqui que ele ta de toquinha de noia, ladrão, ta ligado? Ah, ta ligado Quem foi de Lúcio? Maneiro É preciso de um tanquezinho, um escudinho pra levar a carga mano Ah, eu vou de escudo Ah, vai de escudo então, eu vou de Reaper Vai Heart então, não vai Pega o ReHat aí Se não vai ser foda a gente passar O estereo de Lúcio com o ReHat tá tranquilo, vamo lá Tinha que ter aquela mina aqui Tô falando aí, estereo Bora, bora, bora Vamo seguir o bonde aqui, entendeu? Tô perdido no meio da galera Não parece aquele... qual que é aquele filme lá que é um de robô? Não parece círculo de fogo, sei lá Robôzão aqui Qual robô? Cadê? Pacific Rim É, em português é círculo de fogo o nome né É É É círculo de fogo né Tem uma mina aqui na frente É, círculo de fogo Tem uma guerra Ó, cuidado de tapar em cima Tem a mina de gelo tá aqui hein A mina de gelo tá aqui hein A piranha do gelo tá aqui na cara hein Vai tapar a nossa entrada Vai tapar É essa Bia É muito engraçadinha essa Mei aí Tá aqui ó Morreu, morreu A Mei foi Vambora Tem um ronzo em cima hein Geral atrás do escudo do cross aí mano Vamo lá Nossa mano, que porra é essa que o cara botou na parede aí Vai dar cimento Vagabão do bagulho aqui na... Matou a filha da puta Tirei, tirei, tirei Matei a widow deles Matei Ah cara Morri pro filha da puta do... Ela botou as bolotas aqui essa mulher mano É, as bolotas da... Címetro Mas a gente matou uns 3 deles já Vai pra avançar Tô voltando aí hein Leveri o escudo deles hein Boa E fui também Eu vou ficar distraindo os cara aqui Tá, tamo aqui, tamo empurrando, tamo empurrando Tamo empurrando Tá no meio deles eu vou pelos cantos Vai lá, vai lá A widow tá lá em cima ó Cuidado Vou pegar essa piranha Só manter, só manter afastado que a carga eu tô levado Eu matei a simetra Peguei a me mas... Mas a... A parma me matou Caralhão Fui, fui combate Eles tão tudo atrás aqui DJ tá tudo atrás aqui Que que foi, Didi? Ah, essa puta aqui fica voando Me matou Tá fora? Tá fora Boa Croo Viver o escudo Nossa, a fara é muito fácil de alterar com... Matei, matei, matei Matei, matei A widow tá no telhado Vagabunda aqui, vagabunda aqui Vagabunda aqui Ah, essa piranha do gelo é foda Ela só se fechou só Batei Boa 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vou pegar essa widow aqui, essa vagabunda Calma aí Peguei a... Ah não, ela saiu daqui Coisinha aí A gente tem que dar um jeito... Eu vou dar a volta Ah, tem a bolota aí, cuidado Eu tô em cima também Outro Reinhardt, mano As bolinhas, as bolotas, as bolotas, bolotas Caralho, o Rahach tá com o pé inteiro de vida Mata ele, tá atrás, tá atrás Me mataram Ah, morri Caralho, os quarters com esse Reinhardt é foda, velho Matei, matei os dois Matei os dois Tirou as bolinhas da... 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 da Cymetra? Tirei, tirei, tirei Vamo lá, vamo lá Vou pegar a widow Porra, a justiça vem de cima, velho Não vi, não vi Ó, matou três a piranha Essa porra fica voando sem parar Eita Tem um... Ô Lucio Caralho, uma pressão que o Lucio bota Caralho, cara, que porra é essa? Próis Calma aí, calma aí, calma aí Trás de mim, trás de mim, trás de mim Matei, matei Matei, matei Matei, moio, moio, moio o Genji Vamo esculachar, hein Eu vou tentar apagar o que eu tenho exportador dos caras Onde é que tá o teleporte? Pô, descobriu Ai, vagabundo Achei, eu tenho que matar essa widow que tá aqui em cima, calma aí Já era Aí saíram daqui Nossa, me fudeu Nossa, me fudeu muito Matei o widow, caralho RaiHard atrás de mim Puta que pariu, o RaiHard matou Vamo lá Tô voltando Tô com o ult Tô com o ult Tô com o ult Tô com o ult, vou chegar no meio dele lá em Xablau Tô com a espera, não, não, mano Ah, morri, mano Morri pro RaiHard Peguei o tank dele Matei, matei, matei Boa, cross Vamo lá Caralho, o vadabundo me capturou Filha da puta Eu tô atrás aqui, cross Pronto Ah, deveria ter usado a ult, não sei Caralho Ó, depois ali dentro a gente vai precisar de um Junk Rat, hein mano Só pra levar mais fácil Ai, ai, ai Pensa na piroca, pensa na piroca Ele veio atrás de mim Ah, me esmagou E caiu, idiota Ele caiu no Limbo Ele me deu um troço que arrasta e me jogou pro Limbo junto com ele Ah Mano, essa mina é muito mentirosa, velho Na moral Já era... Levei a mina, levei a mina Boa Vamo lá Frega essa vagabunda Matei, matei Vamo, sitio Vamo Vambora Vambora É o quê o JJ? O que que a ultimae do Ryan art faz, cê sabe? PEGA AI D android Sei, ela deu uma martelada no chão né É Caralho, tomei dano aqui Cuidado que tem a... Filho da puta, me esmagou Ah, matou Eu tô com muito pouca vida, caralho, calma aí Vamos porra, empurra só um pouquinho, só É, tem que empurrar um pouco, só Tô voltando Cadê o Lúcio? Caralho, tô quase morto Perda, eu morri pro caralho, esse runhard tá me enfiando a porrada Eita, cuzão Caralho, morri pra porra de um pneu cheio de espeto aqui É, ultimate do junkie rat Ah, da puta Nossa, agora tá complicado, mano, de ficar pulando Não, vai, a gente tem que colar na porra do carro pra chegar no ponto Falta só um trequinha Ah, tem uma porra de um junkie rat em cima da parada, velho Caralho, essa meia Conseguiu me acertar dois na torre Ah, não, é a torre do... Merda Tá não lá Matei a meia, destrói a torre do Thorby Tirei a torre Foi, 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 tirei, vai Só empurrar, só empurrar, só empurrar Alguém mata esse filho da puta aí Tô nele, tô no tanque, tô no tanque, tô no tanque Correu, correu, correu Tá, tordou, você me atordou Ah, matou, matou, matou Foi, 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 foi Boa Tem torre aí, tem torre aí Matei, matei o soldado, matei o soldado Tirei a torre, vai Foi geral Foi geral aqui dentro Eu tenho a Widowmaker lá, acho que eu vou mandar... Vou matar a Widowmaker, pera, eu tô indo nela Ó, tem uma porrinha aqui no canto, hein Porra é essa? Me congelou, caralho Matei a Widow Matei a Widow Boa Vambora, vai embora Vambora, vai embora Vambora Eles tão voltando, a gente matou o time inteiro Ah, meio das costas, meio das costas Matei Tem ninguém nas costas agora não Nossa Matei ele, matei Ah, o Widow aqui Adeus o Widow Adeus o Widow Caralho, errei todos os tiros na Widow No final Aí matei Cuidado Dei tiro pra cacete nela, errei o último É, eu vi Filho da puta, cara Calma, vamos lá, vamos Voltando Ah, mais um, vambora Ah, não, viado Ah Vai, vai, vai que eu tô levando Vai que eu tô levando Até a Pharah Olha o Rihach deles aí, morreu Ah, ultimate da Mei Caraca, matei 18 Aí, nível 42, 48, 49 Lá é 55, mano, olha isso Matei, matei 18 Aí, olha lá Ah, foi aquela hora que ele matou a gente com Aí, tá no tab aí, ó Se liga 55, 49, 48, 42, 46 Olha isso Pudeu todo mundo Nossa Que da puta A gente deve ter ficado muito puto O Crash level 3 ali A gente deve ter ficado muito puto Ó, vota em mim, vota em mim, vota em mim Na moral Não, nada disso A regra é clara Tem que botar no estéreo Do Porsche Nossa Caralho, que regra é essa, mano? A regra é clara, ué Tá no brincadeira Caralho, mano É, porra, na moral Vou botar aqui no... Mas eu matei um objetivo Ó, medalha de ouro e ataque Não tinha objetivo Não tinha objetivo